E aí, turma? Vamos lá? Aprender mais um passo a passo rapidinho, num piscar de olhos? Me pediram pra fazer, ó, protetor de tampa de fogão. Só que não é daquele jeitinho que eu faço lá atrás, não. É aquele jeitinho bem rapidozinho, ó, sem estruturação, sem frutos, sem nada de extraordinário. Então, vamos ao passo a passo. Acompanhe aí. Bom dia pra quem é do dia. Boa tarde pra quem é da tarde. Boa noite pra quem é da noite. Ateliê Cláudio Velasco se apresentando pra mais um passo a passo. Bem, pessoal, primeiramente, cortar um tecido com 70 de comprimento, tá? Por 56 de largura. Fez isso? Você vai pegar o viés. Isso aqui é um tecido de tricoline, gente. Você vai pegar o viés preto, tá? Vai colocar aqui na parte de cima, pra fazer o acabamento quando a gente virar, tá? Só vai passar o viés aqui até aqui, ó. Tá? Só esse pedaço aqui. Quem não sabe colocar viés, tem um videozinho aí em cima, tá? Nos cards aí, que ensina três formas de você colocar viés aqui, tá? Uma mais fácil, uma mediana e uma mais dificilzinha. Mas é, vá piti-vupti também. Então, eu vou colocar aqui o viés e já volto. Pronto. Passei na beirada, tá? Agora, vocês vão medir daqui até aqui, 16, e dobrar o pano assim, ó. Tá? 16 centímetros aqui de altura, tá? Marca. E o que você vai fazer, gente? Tem que fazer nada, 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 nada. Você vai começar, ó, aqui. Faz uma dobrinha aqui na ponta do viés, pra começar aqui, ó. E você vai passar aqui. Só que, aqui embaixo, nós vamos fazer o abauladinho. Como é que você faz? Você dobra o tecido no meio, ó. Tecidinho aqui no meio, direitinho. Tem bicho de sete cabeças, gente. Fazer um dobrinho aqui, ó. Essa partezinha aqui, ó. Deixa eu mostrar pra vocês. Essa partezinha aqui, ó. Arredondadinha. Tá? Pra gente não ter que fazer canto mitrado. Ó. Aqui, direitinho. Colocou, ó. Segurou. Pega qualquer coisa redonda que você tenha. Tá? Não precisa ser nada, Cid. Você vai delimitar aqui, ó. Aqui pegando na beiradinha. Aqui pegando na beiradinha. Você vai fazer, ó, um risco aqui, ó. A beiradinha aqui pegando o final do tecido e aqui. E aqui você marca. Tô marcando com lápis de giz, tá, gente? Ó. Lápisinho de giz vai vir com a tesoura e cortar... Aqui, ó. Pronto. Bicho de sete cabeça nenhum, gente. Cortou. Agora, você vem com o viés. De novo. Dobra a pontinha aqui, ó. Pra ficar o acabamentinho bonitinho, ó. Aqui em cima, ó. Ó. Vai pegar aqui bem na beirinha, ó. Bem na beirinha aqui. Você já escolheu aí em cima qual é o tipo de viés que você tá passando, tá? Se você for passar isso aqui inteiro, é só dobrar e passar. Tá? Aí você vê qual o jeito que você quer fazer. Vou fazer ali e já volto. Aí, turma. Ó. Passei tudo bonitinho, tudo direitinho. Fiz a abinha, ó. Tá? Tudo passadinho, tudo bonitinho. Se vocês quiserem colocar o frufru, é só colocar o frufru, tá? Aqui na abinha, ó. Nada de muito extraordinário. Mas se vocês não quiserem, também não precisa. Faz igual a minha, ó. Vá. Vá. Não esquece de dar like. Like, 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 like. Não se esquece de se inscrever, tá? No meu canal aqui embaixo, tá? E não se esqueça de compartilhar. Vou ficando por aqui. Um beijo lindo no coraçãozinho de perto de vocês. Fui!